Música Únicas e mais procuradas pelos hóspedes, restaurante e buffet, esta acomodação fica a 3 minutos a pé da praia. Este hotel 4 estrelas está situado em uma área exclusiva da Praia do Flamengo, perto do Palácio do Catete e a apenas 400 metros da estação de Metocatete. Construído em 1950, o Hotel Novo Mundo oferece uma vista magnífica do inigualável Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara. Um café da manhã delicioso é servido gratuitamente no restaurante Flamboyant. Você poderá desfrutar de bebidas no Grande Pricks Bar e Coffee Shop. Fique à vontade também para usar as instalações para conferências do Novo Mundo e para praticar exercícios na academia do local. O hotel fica a apenas 1,5 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, onde você poderá visitar vários monumentos históricos, museus e o sambódromo. O Aeroporto Santos do Monte está 2,3 quilômetros, enquanto o Aeroporto Internacional do Galeão fica a 19,5 quilômetros. Flamengo é uma ótima escolha para viajantes interessados em natureza, atrações turísticas e paisagens. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.